O Caravaggio também entra em campo neste fim de semana pelas quartas de final da Série B do Campeonato Catarinense. O Azulão vai receber o Nação no domingo, às três da tarde, no Estádio da Montanha. O jogo de volta está marcado para o sábado seguinte, dia 13, na Arena, lá em Joinville.